e é jovem que Mega Blaster Processing o que a gente tá falando aqui do SA1 que é um projeto para habilitar e acelerar jogos de Super Nintendo usando o chip SA1 a gente tem um pacote de patch são 33 jogos que você otimiza o máximo possível mantendo alta compatibilidade de hardware e mantendo intacta a parte de funcionamento e aspectos gerais do jogo a gente tem aqui alguns jogos que já estão prontos eu vou deixar montado para vocês o Gradius que é um jogo bem conhecido por lentidão no Super Nintendo mas agora ele vai usar uma CPU com clock superior esse SA1 ele é um coprocessador que tá dentro de alguns cartuchos de jogos do Super Nintendo ele foi feito para funcionar em conjunto com a CPU do Super Nintendo é um pacote de patches que otimiza o jogo ao máximo possível mantendo alta compatibilidade de hardware e mantendo intacta as funções os aspectos do jogo até agora tem alguns jogos disponíveis não são todos são 33 jogos ao total que suportam essa tecnologia o que que é isso na verdade o SA1 é um super acelerador ele é um coprocessador que tá incluído em alguns cartuchos do SNES ele foi feito para funcionar em conjunto com a CPU do Super Nintendo e utilizado para aumentar a sua velocidade de processamento gráfico e memória o clock é 10,74 megahertz ou seja quatro vezes mais rápido que o processamento normal da CPU do SNES a CPU SA1 e a CPU SNES elas funcionam simultaneamente o que pode resultar em um processamento até cinco vezes mais rápido e um jogo sem chips de aprimoramento usando esse poder esse poder verdadeiro não aquele Blaster Processing você consegue fazer com que o jogo fique mais rápido mais efeitos no jogo carregamento mais rápido e muitas outras inovações o SA1 root ele não não apenas ativo com o processador esse pet incluído na ROM adicionado na ROM ele modifica boa parte do motor do jogo para usar e explorar os recursos do chip ou seja originalmente não tá usando mas após aplicar esse pet aí você vai ter um impulso ao desempenho geral os recursos são o processador como vocês viram ainda o processador tem um clock de 10,74 megahertz tá dentro do cartucho ou seja vai trabalhar no Everdrive ou no emulador que trabalha com essas informações de maneira virtual o Nintendo SA1 é o super acelerador meu jovem um chip aprimoramento ele foi fabricado pela Nintendo e ele é usado em 33 jogos do Super Nintendo esse chip ele é baseado no processador no processador da CPU principal do Super Nintendo o RF 5 a 22 arquitetura idêntica do Super Nintendo e ele é um chip ideal para fazer as modificações e aproveitarem o código da CPU principal sem necessidade de ter uma linguagem nova ou uma montagem especial quando você utiliza essa referência você simplesmente aumenta a capacidade e as características de velocidade dos jogos do Super Nintendo você tem uma ideia esse comprocessador tem um clock de 10,74 megahertz que é quatro vezes mais rápido em comparação com a velocidade clock do Super Nintendo que é 2,68 além disso ele tem muitos circuitos de hardware que você consegue ter entrada e saia de dados de dados de modo mais eficiente manipulação de bitmap registro aritméticos memória interna de velocidade tudo para melhorar a capacidade do jogo o funcionamento do jogo estou incrível claro que ainda不用 aikaturn o numbers do Super Nintendo gewidão está tentativas mesmo claro bom é muito precisamente vamos vamos IC temos vamos 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 similarly vamos Tchau, tchau.